Esse é meu lindo pastor alemão. Às vezes a gente precisa corrigir a atitude dele para que a gente possa ter confiança de ter ele assim, perto da gente. Olha aqui, a galinha, não, não, não. A galinha aqui, com os pintinhos. Acabando de tirar os pintinhos, olha aí, os pintinhos. Saindo agora, os pintinhos novos. A galinha tirando os pintinhos. Para ele é fantástico, olha como ele fica. Olha como ele fica. Mas a gente precisa corrigir, precisa ensinar, dizer não, tá? Tá conversando com ele, tá brigando com ele, para que ele não venha a pegar. Porque realmente, se você não corrige, não fica um vivo. Ele pega tudo. Olha aí. Tá vendo? E ali nós temos os guinés. guinés, capote, cocás, cateirei. São diversos nomes, olha aí. Essas aves. Ali está o galo, aninhando a galinha. Gente, só. Olha lá, pô. E ali tem uma galinha, junto com ele. Olha lá. Isso é vida no sítio. E a gente tem que fazer algumas artes. Olha aí, meu pastor alemão. Essa galinha, eu deitei ela com... 20 ovos. Aí outras galinhas começaram a pôr no mesmo ninho. Resumindo a história, ficou com 22. Seceta, não. Vai para lá, vai. Vai para lá. Seceta. Seceta. Olha ele aí. 22. Quebraram três, ficaram 19. E agora ela tirando os... Ela tirando os pintos... Morreu um dentro do... Do ninho. Aí eu tive que... Eu tive que tirar o ninho. Tive que fazer a limpeza. Tirar o pinto que estava fedendo. Né? Olha aí. Coisa linda. Olha ele aqui. E eu achei que os ovos, como ela era uma galinha... De primeira postura, de primeira cria... Estava muito. Eu dividi. Já agora saindo os pintos. Deixei uns com ela. E deitei outro aqui. Outros aqui. Olha aqui. Está vendo só o resultado? Essa outra é cuidadosa também. Essa já é mais tempo. Aí está tirando. Olha aí. Os guinés ali. Eu dividi que é para ver se nascem. Olha aí. Zeus. Fora. Fora. Seu que é, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.